Representantes de 31 povoados participaram da aula inaugural do curso de formação de agentes populares de educação ambiental voltado para o homem do campo. O município de Caxias foi contemplado pelo Ministério do Meio Ambiente para oferta do curso de formação de agentes populares na educação ambiental, que visa formar agentes populares para refletir sobre as questões socioambientais do campo. A capacitação vai promover pessoas para a mobilização social com ações que resultem na melhoria da qualidade de vida e conservação dos recursos naturais no meio ambiente rural, além de políticas públicas e projetos de educação ambiental no contexto da agricultura familiar. O professor Antônio Miguel está entre os beneficiados com o treinamento. Nós temos que reforçar isso aí, nós temos que fazer curso e dar essas informações ao homem do campo, né? E nós estamos hoje fazendo esse curso aqui, alguns são professores, outros são voluntários de povoados, vizinhos. Além de professores, participam do curso jovens moradores das áreas rurais, agricultores, assentados, comunidades tradicionais, agentes públicos, estudantes e outros. O município, ele foi contemplado com três turmas, né? E os alunos, ele vai ser um curso online, à distância, de 180 horas. Vai ser uma formação virtual no ambiente do Ministério do Meio Ambiente, no MMA. O programa de educação ambiental foi elaborado especialmente para o público envolvido com a agricultura familiar. O trabalho será desenvolvido pelo governo federal, em parceria com a prefeitura, através do núcleo de educação ambiental. Nós estamos felizes por essa conquista de Sol Maranhão, a única cidade, Caxias, e tenho certeza que com essa iniciativa nós iremos melhorar a defesa do meio ambiente em Caxias. Porque agora a gente vai ter vários formadores de opinião, vários agentes, na zona rural, nos ajudando a proteger o meio ambiente. É um motivo de satisfação porque eu acho que vai trazer muito benefício pela informação que a gente vai só ter a aprender mais.